Yo! Código WANT na loja! Let's go! Uas! Como é que estamos, meu puto? Estamos bem ou quê? Tô igual a... Pá, um bocado nervoso, né? Pronto. Fogo, é que tinha que estar nervoso, mas tu é que és a lenda aqui, mano. Eu sou um noob. Ó, bora lá. Foi... Bora lá, então como é que é? Olha, assim, eu só sei jogar no build. É pá, queres ir no build? Acho que sim, mano. Porque imagina, se formos build, eu vou ser... É como se fizesse a jogar com um bot, estás a ver? Queres ranked ou queres normal? That's it. Ui, então vamos ranked. Sabes que eu sou... Eu só jogo do try-yard. É pá dar try-yard. Try-yard! É pá dar try-yard, Sandrinho! É pá dar try-yard disto, pá! Não podemos perder nem o jogo. Pô, não vais jogar contra unreels. Ou sei lá. Espera, tu és unreel? Sou. Pois é, tu vais fudido neste jogo. Vais ter que me carregar. Já, eu não sei se já te contei. Já, nunca te contei. É a primeira vez que estou a falar. Houve um dia que a minha mãe e a minha irmã foram às compras, né? E chamaram-me para ir no clube. Eu disse, não, vou ficar a jogar Fortnite. Óbvio. Ela chega a casa, tipo com uma foto, todos da casa dos Youtubers. Todos. Contigo, incluindo. Eu chorei, mano. Chorei, mano. Mano, mas é assim... Mas agora, olha lá. Agora por teres ficado a jogar Fortnite, e teres chegado até aqui, agora és o rei do Fortnite e estamos a jogar, man. Estás a perceber? É assim, eu posso ser as neiras, mas eu não quero ser má influência, man. Estás a jogar zero build. Hã? Estás a jogar zero build. Estás a jogar zero build. Estás a jogar zero build. Bora lá, Sandrinho. Tu é que sabes o melhor spot para cair, mano. Anda lá, anda, anda. Olha, vamos fazer assim. Jogamos uma zero build e outra com build, não é boa? Está bem, está-se bem. Bora lá. Ok. Ai, você é horrível no build, mano. Anda lá, então. Onde é que se dropa? É aos 800 e tal? Como assim, 800 e tal? Tipo, quando faltam 800 e tal metros? Claro. Não, não, não. Isso é quando, tipo, vieres que estás perto. Por que? Não há um numerozinho assim mais específico. Não, não, não. Ok. Ok. Ok, está bem. Ok. E aí, eu estou a lagar, estou a lagar, mano. Xiii! Onde é que tu andas? Como é que tu andas? Como é que tu já estás aí embaixo, man? Oh, mano. E aí, eu estou aqui em cima. E aí, eu vou que ir aqui. Olha, eu vou que ir aqui. Vamos lá, vamos lá. Bora, eles que venham, eles que venham Eles que venham Mano, eu sou gold Eu acho que tens mais rank que eu Não Tenho Ai, eu estou todo lagado Estou todo lagado Taca isto Eu salvo, eu salvo Não te preocupes, peraí, eu salvo Deixa o lag passar Deixa o lag passar Não, não é, não é mano, não era um bot Por isso é que eu matei Por isso é que eu matei, caraca Eu vou apanhar o teu cartãozinho O Spiderman, mano, tu matas Oi, a mirinha é boa É uma mirinha, mais ou menos Ainda é que eu estou todo lagado, filho Tenho uma bala só Tenho ali balas Só me apanhar-te Tu morrestes para quê? Para um bote, não? Não, para o Spiderman Ah, para o Spiderman Ah, foda-se Não Anda cá, filha da puta Anda cá Estou todo lagado, mano Ah, ok Para, para, para É stream sniper Ele é stream sniper, mano, eu acho Olha, para mim lá Oh, filha da puta Anda cá, caralho Foda-se, somos cegos como a pissa Olha, fudiu, estás a ver? Somos cegos como a caralho, os dois Espera lá Não estou a ver isto, mano Estou a 5 de HP Calma lá, Sandrinho Foda-se é disso e é ferrado Ora, vejo gada, vejo gada Vou pegar, vou já dar res aqui Olha, tem os gajos que vêm Aonde? Olha ali o medalhão Pronto, a medalha Mas podes dar res, podes dar res Eu dou-te res, eu dou-te res Não é que está o teu cartãozinho Anda cá, foda-se Já tens, já tens Fodo já Olha, só clicar Bem Sandrinho Ei, esquece, ser mil, mano Ai Filha da puta Eu sabia, mano Foi o anónimo ainda por cima Ano lá aqui, ano lá aqui Queres ir, queres ir a construção? Já, bora, bora, bora Tá cheio, tá cheio, tá cheio Tenho que ir outro lado Olha assim, tu não digas ao teu pai Que eu digo palavrões Não, 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 podes dizer Eu já vi os olhares que ele te manda Ele mete medo Olha aí, ele mete medo For... Fun Tem que ter cuidado, né Não posso dizer tudo Tu, é assim Tu, eu não sei Mas eu também é assim Já te dizias as neiras com que idade? Precraste dizer as neiras com que idade? Isso foi, o meu primo ensinou-me a dizer as neiras Desde então, acabou Tipo, foi com, sei lá, nove anos Oito Esquece Nove Nove anos Ao menos, pai seis Esquece, man Eu não sou exemplo Eu não sou exemplo Tem que começar a ter censura ao vivo, man Quando falas um palavrão eu faço pi Tu és o meu censurador, ya, tu censuras Ya, sou teu editor Olha Por acaso, eu acho que o Danktuga está a precisar de ajuda, man O homem está a ser para ali Fogo Como assim? Mano O meu jogo bugou o Sandrinho Sandrinho Isso é normal, isso é normal Isso é normal Onde é que eu vou? Bora aqui, bora aqui Marquei, marquei Ai Ah, Bianca, tu lembras Mas, mesmo a 17, não é quando tiraste foto com a casa de youtubers, não é? Uau Divinui os gráficos Mas é que eu, isto, esta, é, é Anda, Silvina, Silvina, brigar pelos 11, man Olha, vou cair nesta casa Hoje há colombo-te Eá Vou cair aqui Lando, só te falar a mesma verdade Acho-me bem Sim Não morrestes nada Não, eu acho que morri Não morrestes, não morrestes, Sandrinho Não morrestes, Sandrinho Eu não estou a se dropar Eu é que morri Olha, já foi um foody Olha Tenho que diminuir os gráficos desta merda Desta cena Ia, ia, desta cena Desta cena Desta cena Ia, é Ejudei-me lá A diminuir os gráficos disto Foda-se, épico Que é que está tudo em épico? Ai, é por isto, mano Eu tenho tudo no low É tudo no low? Eu também vou para tudo no low Foda-se Sim, sim Estão a jogar quantos FPS? Eu estou a 360 Eu estava para aí a 10 A 10? A 10 Não estou a brincar Agora já no low Agora estou tipo a 70 sólidos Ok Ah, fogo Agora sim Agora gosto Fogo Ana, Sandrinho Eu confio em ti, man Jesus Eu não confio Vou primeiro me falar agora Ah lá Tens que acreditar em ti, man Então, né? Olá Agora Eu estou todo cego, mano Eu não sei o que ele está a fazer, bro Como é que o puto consegue fazer esta merda toda, man? Batatunos, obrigado Samucarpo Coelho Diogo, obrigado, man Obrigado pelo gift de Pedrinho RT Muito obrigado És uma máquina, man Obrigado, man Dá as aulas? Ah? Dá as aulas? É, é Ok Passar, passar Conheço um Olha, por acaso Ele diz que curto bem de ti, man Ok Oh Olha, não disse nada Oh my god, mano Não, como é que eu caio nisto, mano? Não é ainda, bro Como é assim? Mas não disse porque aqui não... Eu não caio nisto, mano Eu já vi tantas vezes isto, mano Foi... Foi um sonho Foi... Foi um sonho Ah, sim, sim, sim Foi tudo... Calma, calma, eu só estou aqui a apanhar vida Já vou aí ao teu cartão Eu confio em ti, Sandrinho Se tu quiseres Vai até tipo Faltarem um Dás-me revive E eu mato o gajo final Só para dizer que... Foi tudo graças a mim Só para dizer que... Foi tudo graças a mim Canta de ouro, man Mas eu não faço todos Preciso de te ajudar Ah, claro Mas eu... Eu ajudo Eu dou apoio moral Eu dou moral Claro Tiaguinho Estou para mim nada... Vai, eu vou te dar revive Isso aqui é no Youtube? Bora, bora, bora A tomei correr Obrigado pelo gift, man Ei, olha Não sei se vou te dar revive Afinal, tenho que ir... Tenho que ir... Tenho que ir... Olha, estou a matar o botes São botes, já são os botes Eu vou matar os gás Matam, matam, matam Posso matar os gás primeiro? Matou a picareta, a picareta, mano Ei, não sei se vai dar, mano Ah, ok, então caga, caga, caga Tens outro no colhado? Caralho Tens gás atrás, Jesus Oi Vai, Sandrinho, eu confio Isto aqui tem muita gás Ianda, Ianda Oi Está tudo o teu É, é confiado O homem estava a jogar no Matrix Ele desvia-se das balas Toma, na cabeça Toma, toma Toma O que? Como é que tu não perdes HP? Não, estou-me a curar Ai, isto tem um bocado de delay Estou-me a ver cá mal Tu levas muito stream snipe? Leve, leve Leves Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Mata-se, né? Como assim mata-se? Os stream snipers Claro, isto aqui Mata-se não Mata-se não Mata-se 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 Nada, 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 tudo 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 Eu venho aí da roda, olha Aí venho eu Venho careca e tudo Espera aí Xiii Ah, já não estou a lagar agora Ah, Sandrinho Agora é que vai começar Agora é que vai começar Agora é que vai começar Esquece Agora sim Quer dizer, ainda lago um bocado Espera aí, ainda estou a lagar um bocado Oi, calma Não estou a gostar disto Eu percebo Hã? Eu percebo É, mas tipo, já está, já está velhinho Já está um bocado velhinho Não estamos Pá, tem para aí, quatro aninhos Tipo, não é velhão, velhão, mas Está precisado de um upgrade Eu entendo, entendo Tem as sombras no épico Oi, pera lá Ei, tem mais um do a chegar Olha, pois tenho Espera aí, Sandrinho Estou aqui a mudar os settings a meio Chila Ah! Queres ver? Vou foder este aqui, olha Olha Que é isto? Ah! Ah! Vou-te foder Foderam-me É, com o Brigadão, mano My bad, my bad, my bad Ei, a conta nas vozes não dá, mano Pensa assim Pensa Que eu não existo Ok Eu não estou aqui Queres que eu cante uma beca? Tipo Tu sabes cantar? Mano Vai, dá-lhe Diz-me uma música Canta Celine Dion Uh... You're here There's nada Do Titanic Eu não sei Inventas Bora Titanic song Ah! My heart will go Will go on Will go on É pra cantar o refrão? Canta Bora Tata Tá fixe? Ah 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 Ai Ah Tata Tá fixe? É agora, é agora? Ai, ainda não, não. Calma, calma, ainda não. Olha, estou a sentir, estou a sentir que vamos ganhar isto. Continua, continua. Fogo, nunca mais é o frango, deixa-me passar para frente. Calma, já, está quase. Não, não, não. Temos boeta gente. Temos boeta gente aqui, ainda por cima é tudo construo só um. F***-me. Estrapalhei-me, estra... 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 folhido. Ok, ok. Apanhei um minesweeper aqui, olha. Sabes o que é o minesweeper, não sabes? É o Clarksway. Sei lá, eu sou velho, estás a ver então... Tenho um escudo. Sandrinho, eu tenho um escudo, anda cá que eu f***-os. Ai, morri mano. Não morrestes nada, eu estou aí Sandrinho! Como está aí? Ai, eu é que vou f*** aqui para o bot, olha que... Vamos f*** para o bot. Espera... Ai! Onde é que andas Sandrinho? Ai! Eu estou aqui ó, marquei. Tem uns botes atrás de mim. Oi, vai chegar agora ao referral. Como é que eu ponho a parede? A man... Estou f***-o. Ei caralha esta o uau de merda. Ai caralha esta as pessoas ébenciim. Obi eu comparti quem lese... Não morrano... Almoço! Cosimo, eu percuto... Como é que sabes? Também não agora? Almoço! Tenho uma sniper agora Agora acabou tudo Vamos lá que agora acabou tudo Está ali um gajo Ou os botes constroem também? Os botes também constroem? O que? Os botes estão a construir? Toma por trás, estou atrás de todos Já não estou mais Está mal Espera que eu também vou por trás deles então É a minha especialidade Ir por trás É da puta Ai Sandrinho Ai morri Vem a parede Estou aqui mano Estou a segurar 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 Bota em cima mesmo, filho! Siga-se, olha aí o meu escudinho, fogo Ok, vou-lhe amassar, vou-lhe amassar Tu tinha sniper, não tinhas? Meu elevator Tinha sim, senhora, mas... Ah, tinha sniperzinho, olha aí Olha aí, paulas Vou dar res, vou dar res Não vi todos para aqui Calma Assistam agora ao mestre Olha, olha para isso Olha para isso, não, 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 não Mano, com essa música eu dou sempre, claro, sabe, não é? Calma, calma É que sou mais grave, estás vendo, não é? Sem match Eu não estou a perceber um caralho do que estás a fazer, man Tu és o rei, filho Tu és o... Jesus Já vais mexer Quando tu nasceste, nasceste com uma coroa, não foi? Caralho Nasci para o Fortnite Foi mesmo? Fui um bocado estranho Tu já tens equipa de Fortnite ou ainda estás tipo solo? Já tenho equipa Ah, ok Vais a torneios e cenas assim? Boa, bom Nice, senhora Tipo, qual é que foi? Já jogaste assim em placements ou alguns assim fixe? Epa, não muito, mano Ok Mas é aquela cena, no competitivo está há pouco tempo, entende-nos? Ok, 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 estou a perceber És fresh ainda no competitivo, ok Já, olha Concentra-te, concentra-te, filho Concentra-te, anda Toma Ai, já vai Bebe o suminho Suminho, exatamente Licorbeirão Licorbeirão, oh, tens 13 anos, pá Licorbeirão Ah, nunca provaste um bocadinho, já Ah, é que é um docinho, é um bocadinho docinho Não, não vai aquela Coca-Cola Aquela Coca-Cola, claro O meu pai dava-me vinho aos 13 anos Mas isso o meu pai é o meu pai, atenção, calma Já O meu pai também me vai dar mal O meu pai está mal, então O que é que tu tens, pai? É Amigo da Elite, se não é o quê? É, Amigo da Elite é muito a mal, é muito a mal As melhoras, hã? Grande Olha, eu vou ter melhoras Estamos juntos, carago, bora, men É, se não eu não estava cá já a fazer tric-tric É preciso, é preciso, isso aí é aquela motivação, men Olha, cuidado, Sandra, acho que mandaram uma cena para ali, olha Olha, viste? Olha, olha, olha Olha, há pouco tempo também tive como amigo da Elite Pá, o melhor é antibióticozinho Toma aqui, toma aqui Onde é que estás? Deixa eu ver Obrigadão Eu tenho... Os meus amigdalitos, tipo, é difícil São fortes, para ver o que é a condição Ficas de cama? Não Vou ao contrário, tipo, é difícil de cá Ah, sério, fogo? Já Por causa deste problema, assim, é difícil Tu não partes as aves todas até ao fim Que é para o pessoal não ver que andas a parti-las, né? Já, mas de vez em quando é preguiça, estás a ver? Ok, acabar, acabar a cena, já percebi É preguiça, e é clean, deixar a 50 de vida, marro Ok É um bocado estranho É esterico É, uma beca Deixa-me mudar a sensibilidade aqui do meu mouse, espera aí Ah, agora sim, caralho Mas para cima ainda está um bocado E agora eu estou a ouvir a música da Shakira, você sabe quando é que eu perdi? A ouvir a música da Shakira? Nunca, também nunca ouvi Ah, então pronto Ah, uma vez, eu venho a dançar como ela Assim Ah, não, 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 ela Como ela Como você chama Ui Bonita Ui Shakira, Shakira Oh, baby, quando você fala assim Eu sou a Shakira, não sabias? Ah, não sabia essa informação. Sou eu. Por que acho que este carro já tinha duas mãos, é? É? Então olha, vai levar já com uma que se fode. Comer eu uma? Queres ver? Onde é que ele está? Ah, és tu. Tu és este, ok. Já mataste? Eu não. Onde é que ele está? Olha, o que é que ele está? Vamos, vamos, vamos isto aqui para cima. Vamos, vamos isto aqui para cima. Para cima? Para cima. Quebrou. Não é que a lana? Vamos isto para o lado. Bonita. Para ver se o vejo. Ai, caraças. Onix, desculpa. Este cara fez uma casa à minha frente, bro. Olha, vou contratá-lo. Ah, mas isto é uma casa. Está aqui comigo. Vou morrer. Fudim. Ai, é para chegar. Joga-me o uema. Estou até com os mates. Ou os quatro. Não acreditas? Acredito. Acredito sim, senhora. Ainda mais com este champanhe. Bota. É para celebrar. Sus, filho. Mano, olha-me este puto a jogar, man. Sleek é obrigado pela sub. O gajo vai morrer assim, ó. Quer dizer, ó. Desculpa aí. Foi boa tentativa. Foi nice strike, foi nice strike. A cena é que o gajo é 2 e eu não tenho match, mano. Ai, esta moça aqui é para bom, mano. Ui, ui. Nah, isto aqui é muito... É wild pra mim, mano. Ah, está aqui. Como é que ele viu o cu? Como é que tu viste o cu dele, mano? E sabias que o cu dele ia passar ali? Fogo. O cu dele. Eu só vi o cu, mano. Eu só vi o cu. Por que tu viste o cu dele? Pá, isto aqui é... Oi, calma. Estes caras não tem hipótese. Acabou para eles, mano. Acabou para eles. Olha, este já foi. Pá, isto aqui é muito chance de vir ao frango, entende? Tu tens muita noção de jogo, mano. Jesus! Mano, que ra... Eu não peguei isto, caralho! É muito chance de vir ao frango, mano. O que é, mano? É isto aqui, até me ajuda. Chega a ir, bonita! Pá! Que é bem. Pá, olha. Quando tu disseres para não pensar sobre ti, tipo... Estou sozinho aí. É isto. Estás solo, mano. Imagina. Eu estou, mas é só para fazer número. Só para me desmeter medo. Estás a ver? Eu sou o bait. E tu vens e acabas. O bait. É isto, é isto. Não, olha. Mais um. Sou-te sincero. Devias investir a sério nisto, mano. Eu vou, eu vou, eu vou. Sim, senhora. Ainda tens muita cena... A teu favor, mano. Quem me dera, bro. Ter a metade da tua skill, fala-me. Já me deste revive quantas vezes? Espera que eu vou apanhar as merdinhas deles aqui. Que eles têm buidas cenas, não é? Dizes? Eu tenho buidas cenas. Não sei onde é que está. No meio desta cena toda eu construíste aqui um hotel. Espera aí. Onde é que está? Eu sou o Bob. O construtor. O construtor. Olha, agora fui destruída. Corti aqui uma cena. Não. Espera. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É o que estás aqui ao pé de mim, não é? Só. Ai, o que é esta merda? O que é isto? Ai, a ilha. Ai, eu acho que tenho um bote. Ai, a ilha, iai, iai. Ui, estou a ouvir aí uns gajos. O que? Vais tu de carro. Sim, sim. Deixa-me ver o que é que eu posso levar mais aqui. Uma shotgunzinha. Tá bom. Sim, estás à andada de bote? Espera aí. É uma boleiazinha. Espera aí, espera aí. É uma boleiazinha, ó Sandrinho. Espera, 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 espera. Ah, já fui. Olha, estou indo outra vez. Anda. Estou a entrar, estou a entrar, estou a entrar. Bota. E que a caralho, temos o Hulk aqui na puta do carro. Olha, eu tenho com a certeza que eles vêm com mais ativo que o carro. É provável. Vou pôr aqui, vou andar mais nas paredes. O Hulk pesa mais que o carro, mano. É impossível. O Hulk levava o carro à frente, mano. Só o dedo do Hulk é o meu peso. Só o dedo. É tipo 60kg. Oi? Só o dedo. Só o dedo. Só o dedo, sim. Não é mau, não é nada. Só o dedo. Só o dedo. O dedo debaixo, quer dizer, o... O mendinho, o mendinho. O mendinho, exatamente. É para ir embora? É. O Hulk deve ter um poder especial. Está aí um gajo? Ele tem, é força. Ou não? Não, não, não. Estou a falar se está aqui um gajo. Ah, tens aí. 22. Foda-se, mano. Olha, isto é injusto, mano. Eu vou ficar aqui, Sandrinho. Fica... Vai lá, pronto. Ficas aqui. Isso, pronto. Eu fico aqui. Ai! O mano entrou aqui. Como é que eles vêm ser para os noobs? Eu desisto disto, mano. Isto não é justo. Ai! Estou a esperou. Ai, eu vou perder, mano. Não vai de nada. Não vai de nada, Bruno. Jogas melhor. Ai! Fala bem! Fogo! Olha, imagina. Diga-me. Baza um nobuild agora. Que eu estou sem lag. O que é que dizes? Nobuild? Só nobuild. Um. Um nobuild. Depois podemos voltar... Agora... Deste-me carry, deste-me revive para aí... Quarenta vezes. Vamos ao lobby. Bora, bora, bora. Anda lá, anda lá, anda lá. Eu estou bem agora a perceber que tipo... A minha idade... Sim, mas isso. Dois Sandrinhos não fazem a minha idade. Estás a ouvir? Tu tens 28, né? Ya, tu tens três. Ou seja, dois tuos fazem 26, man. Ya. Se for essa a lógica, por acaso. Tu achas que eu estou velho, Sandrinho? Honestamente, achas que eu estou velho? Epa. Deixa-me olhar aqui para a tua cara. Tens 28 anos, certo? Ya, 28. Olha lá para mim. Tens um bocado de barba, né? Pronto. Isso é normal. Já tenho barba desde os 13. Olha por acaso. Muita tatuagem, né? Pronto. Epa. Seriamente, se eu não te conhecesse. E te disseste tipo... Uma idade. Tu tens. Eu dava tipo... Pelo cabelo, barba, bigode, né? Fininho. Epa. Eu dava tipo uns... 35. Aí, agora... 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 Isso é uma facada no coração, man. Imagina. É que a tua barba... A tua barba tipo... É um bocado grande, mano. Tens um bocado de barba, mano. Ah, um bocado de barba... Um bocado de barba... De cara na barba, né? Não. Isso para mim já... Isso para mim... Se tirares a barba eu dava-te 34. Ah, já... Já diminui a dois aninhos. Ok. O que? 35 anos é wild bro Eu não vou perdoar isso Sandrinho Epá Vais ver Vais estar a morrer eu não te vou ajudar Ok Estavas muito de equidade Contando que eu tenho um bigode Tenho um i70 Tu tens um i70 Tenho Cap Pergunta ao meu pai Estás mesmo um i70 Jesus estás quase a minha altura Eu tenho um metro e oitenta e um Tu vais ser um gigante Já disseram Tu eras um anão Estou sempre a assistir Depende de que zona do corpo Estiverem a falar Isso não se chama anão Isso tem outro nome Como é que tu sabes isso Não sei Vem-me a cabeça agora O conceito Tipo inventavas o nome E eu vou para a ria Eu estou aqui Sandrinho Eu vou-me esconder na casota Ah eu esqueci-me que é no build Ah pera lá Pois é no build não há Construir hotéis Então pera lá Agora já dá para Vamos desenrolar Agora sim Eu dou carry Desde em quando eu lago um bocadinho Não sei porquê É injusto Olha Tu sabes uma cena que eu te ganhava Ah Dezuc-te Não não Que eu perdi Que eu perdi Neste caso Olha Isso aí Olha Vou-vou-tar aquilo Bora Bora Não é que eu estou a disparar para ele Bro Eu juro por tudo Sandrinho Que eu estou a disparar para ele Olha Diz-me um jogo que tu és tipo o melhor Tipo o melhor O melhor de sempre Não tipo o jogo que jogas melhor Ah Oh bro Ah Provavelmente League of Legends A sério? Já Já Não sabes? Não Nunca te vi a jogar LOL E nunca te vi a jogar LOL Ah Porque eu joguei LOL durante muito tempo A sério? Já Estás a me tomar um mês tu Também me falo sério Nunca te vi a jogar LOL Eu fazia Era mais o Era mais o Pi O Pi O Pi joga 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 O Pi 1v1 Morria Zero Tu não sabes onde andas Zero Nem que tu ligas a sombra Zero Zero Vem cá Vem cá Vem cá Olha o que é isto Olha um escudo Vai lá Vem lá Vem lá Eu estou escudo a subir Pois faz Xiii Pois faz Olha aqui Olha aqui Vê se me vês Vê se me vês Aqui em cima Ai Ai Deu gasta Deu Ai Crack Ai Outro Atrás Atrás Nas costas Nas costas Nas costas Vai descer Vai dar para ser Olha uma chapada Vai cima Vai cima Tem que me curar Vai ser aqui Vai ser aqui Vai ser aqui Ai 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 Ataquei, Sandrinho! Vou matar esse. Vou matar esse. Vou morrer. Vou morrer, Sandrinho! Ele pôs uma torre, mano. Ele pôs uma turret, mano. A turret ainda está aí para ti. Está até a roxar. Ah, isso aqui é um grande... Um grande mata, mano. Isso aqui é... Pima! Estou mal a disto! És o rei, filho! Olha, já está. Olha, olha, olha! Não se pegou. Mais bem. Eu ouvi passos. Isto aqui está chill. Se morrermos, olha, morremos. Morremos, não há stress. Está aqui o medzinho. Para o Paulo. Vamos esconder aqui, assim. Isto aqui é bom, não é? Isto aqui é... Isto é suportável. Não, não é bom não, mano. Fonix. Ihhh, exatamente. Eu queria pôr aqui a porta. Calma. Calma. Nós estamos... Estes gajos jogam muito. Olha, eu tenho o escudo ainda, não tenho. Tens, tens, tens. Estes gajos. Espera aí. Onde é que é a seninha? É ali. É ali. Ué, é uma escara. É uma escara lendária. Xiiiis. Lendária não. É a roxinha, né? É uma snipazinha. Ihhh. Pode me dar a sniper só, senhor. Dô, claro que fogo. Pega. Onde é que estás? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui. São dois 1060. White, white, white. Estou na vida. Bora, puxa agora. Ai, caralho. É o filho da puta do bote, caralho. É o... Morres? Pode me dar o escudo. Não, não, matei. Pega, pega. Está aqui. Bora, bora. Brilão. Olha, onde é que está a sniper? Está em dropei, é? Dropei, é? Ah, mas está lá no fundo, não é? Eu a dropei para aqui. Ai, não, ainda tenho, ainda tenho. Está aqui, toma. Desculpa. Senhor, antes. Desce-me o scam, não é? Dei um... O real scam. Da pamp. Da pamp, zé. Desce-me o famoso scam. O famous scam, senhora. Isto é um bote? Olha, isto aqui é um gauze. Não, é um gauze, não é? Se aquilo está a disparar, é porque está a ver um gauze. E se mete invisível. Ah, mas já não sabia que era isto de invisível. Olha lá. Um comigo, um comigo. Está aqui, está aqui, depois desta porta. White. Abri? Mataste-o? Mate-o, Mate-o. Não tenho balas, preciso de balas. Espera aí. Ok, já tenho balas. Ele estava ali, naquela casa. Naquele telhado ali. Estava aqui, estava aqui, não é? Ya. Bora, Sandrinho. Bora. Olha, onde está o gauze? Está acampado, mano. Está em baixo? Está aqui. Está aqui. Está aqui, já ouviu. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vamos entrar. 3, 2, 1. Está aqui. Ah, filho. Anda, pega. Vou tomar a bebidinha. Espera aí que estou com sede. Espera aí, espera por mim. Olha, olha, olha. Com um bocado de sede. Ah, mas estás a safar fixe, bro. Para quem dizia que não conseguia jogar. Estás a ver? E ser build, ser build é alguma coisa. Ah. É um modo tipo... Traharder. Entendes? Mano, porque é que as pessoas quando apostam pontos dizem morre Sandrinho. Quando eu mato pessoas. Não entendo. Não, o pessoal não é fixe, bro. Isso não se deseja a morder ninguém, mano. Exatamente. Ou isso. O pessoal, isso é... Será que ficou algo? Hã? De vez em quando, tipo... Esta pergunta aqui é um bocado, foi um bocado aleator. Tipo, foi de nada. E se os pages forem tipo... Tipo... Já. Estou a dar tipo uma pergunta a ouvir. Faz lá. Faz lá que eu sou expert em pages ou sou expert? Andá. É de nada, é tipo, faz uma pergunta tipo... É pá, eu não vou estar aqui e sentar para tipo... As perguntas faz, né? Mas dá porquê? O que é que tipo... De vez em quando... Mas já, mano. Eu faço isso, bro. E tipo, é aquelas cenas que... Estranhas, estás a ver? O que é que fazes? Por exemplo. É para o Samut, pode ser. Na minha live. Pó... Que podes? Não, esquece, quieto. Mas é... É ser nas boas das drencas. Porque... Eu começo a me rir, ué, mano. Quando dizes. O que eu digo? É tipo... Tipo... Não... Não devias ir em live e dizes mesmo. Estás a lixar. Eu começo a me rir, ué. Ah, sabes que papas na língua não existem. Existem outras coisas na língua. Tipo... O sabor, mantens as... Papilas costativas. Ah, é. A bitoquinha, né? Sim, exatamente. Saliva. Exatamente. Tens o paladar. Paladar. Que... Ah, não? Estamos a ir embora da zona. Não, mas... Estamos aqui a matar estes... Estes gajos aqui. Vambora. Vá, manda. Eu sou hacker, sabia? Eu já sabia que ia ter aqui gajos, entende? Ui, tu tens wall hacker. Tenho. Ai. Descobriste. Sete e cinco. Isto aqui é preciso dar boas slipadas, né? Ui, 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 ui. Mas isto são botes? Sete e cinco. Há outra atrás da arva, acho eu. Não, não há. Filha da puta de uma cena... Ui, quer dizer... Que quer dizer, né? Pegaram no carro. Vai jogar, vai jogar. O gajo está ali, o gajo está ali, o gajo está ali no carro. Eu sabia que isto tinha bullet decay, man. As SMG tinham bullet decay. Olha o carro ali, já o viste? Já, já ali à frente, né? Já. Eu gosto de lá fugir, cagão. É um burro. Não. Quer dizer, não é nada. É um ser humano. É um ser humano. Não, não, não. Mas é um burro. Foi? Sim, realmente podia ter focado... Podia ter dado aquilo, podia ter dado a moedinha. Não. Fugiu. É desumilde. Isto aqui é pessoas desumildes. É mesmo? É. Assina um curto. Também não. Não esteja. É. Não há galinha, porque não a matas? Eu sou vestareano. Vestareano? Já fui. Eu também estou... Tu és... Abrei de ver uma cena, calma. Já fui misteriana. Bom, tu estou invisível. Ninguém me vê agora. Ai, se eu mudar para a arma, ele... Olha, avariaste-me o carro, mano. Como assim? Com essa bolinha? Não, com essa cena de invisível, quando sais, olha, avariaste-me o carro. É, parei que eu empurro. Oh, foda-se, ai! Esquiva-te! Isso é, um gajo é bom de sniper. Confio na calma. Estão-nos a rushar, estão-nos a rushar. 200! Estão-nos a rushar aqui à esquerda. Está aqui à esquerda. Tem cinco! Aqui! Estão dois aqui, dois aqui, dois aqui. Não, não, já matei um, é só um, é só um. Não, tens mais dois outros, tens outro, tens mais dois aqui, dois aqui. Ah, já vi! Tirei-te deles, ué. Está todo partido, todo partido. Ok. Está todo partido, literalmente. Temos mais outro. Oh, também o Sandrinho! Oh, tá bom! Pega-se, Sandro. Pegas isto. Pegas isto. GG. Pô, roubas-me tudo também, Sandrinho. Também... Ah, desculpa, desculpa. Não és meu amigo, bro. Só que eras meu amigo. Anda cá, adeus-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Só para não pegar em nada, men. Vá, 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 vá. Ser escar, men. O escar é... O escar é bom, o escar é bom. Este escar... Olha, 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 eu dou-tiste, eu dou-tiste aqui, olha. Espera, olha, anda cá, anda, 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 cá. Oh, 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 oh. Ouviste? Ah, eu te peidaste, não peidaste? Ya, peidei-me todo. Este era... Ai, ai. Oh, eu sei na mão do teu micro é que se liciar as cenas, gente. Tu paraste de falar? Mas já, eu já conheço, portanto já sabia. Olha, tem que ir, tem que ir. Oi, estou a ir, estou a ir. Espera aí, espera aí. É, fugiu. Espera aí que vai lá uma snipada, queres ver, olha. Ah, filho, isto? Ah, pois é. Ui, tu não brincas, não brincas em serviço. Já te disse que aqui, não ouvi-lo, ninguém se mete comigo. Temos peixinhos. Já que estavas a falar mentiras, agora... Ui, espera que eu prefiro essa coisinha aí. Perche. Vá, bicho! Também prefiro. Você não é teu? Ei, que baiter, man. Não, eu estou brincando, estou brincando. Ah... Tu também tens? Ahn? Não. Não sei, não é boa. Posso ficar com isto? Podes, podes, podes. Olha, anda cá, toma isto, anda cá. Toma. Houve um gajo, olha, houve um gajo que chamou para x1. Quem? E para ti? Disseste, disseste quem? Eu digo quem, mano? Sou estúpido. É impossível, mano. É impossível. Como é que eu digo quem, mano? Sabes que... Já é a primeira vez, né? É, não é a segunda, é a segunda, mas... Ah, a terceira já lá vai, também. Espera. Ei, tu apanhas-me sempre extraído, mano. Não me dá, não me dá, mano. Vezes que sou o maior de uma barra, a dizer... Ah, ninguém me apanhas-me, não me apanhas-me, não me apanhas-me. Tchê, vai ser só clipes. Andrinho cai no Cain. Onde? Ah. Tem um gajo, tipo... Na minha life? Sim. Gosto a ver de ti, mano. Só que ele comentou, tipo, uma cena má e agora tá banido, mano. E queres que eu lhe dê um ban, né? Não, não. Ahn... Tipo, tá banido, estás a ver, né? Sim. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Oh mas porquê não diz que caem mano, tu és invencível ou não? Queres medkit? Não, não, não preciso, quer dizer, preciso sim, dá cá Espera Muito obrigado Imagina, mas tu caem mano, tipo caem, ia perder ficha essa palavra mano Este gajo está a xitar bro, este gajo está a xitar 100% Sandrinho, tá E ai ai o gajo também me deu grande arranjada Este gajo está a xitar bro Estava vindo te dar ao props Não vou Vou ver se tem aqui os escudos Estou na merda Estou na merda Estou na merda Estou na merda Isso ai Porquê que mandam com a mano? Não é com ai? Merda Isso é onde dizem lá Lá em Braga O pessoal de Braga diz Merda É verdade Verdade Olha Tu és do sul, não é? Alveira no sul É, não é, é norte, é mais norte Alveira é nortinha Ah, estava a ver Imagina Eu moro em Lisboa Então eu moro no Seixal Sei lá Não, tem que ser Eu moro no centro Eu moro no centro Ok Bro sei lá Centro Centro Tipo mais Centro mesmo Não, não é bem centro Mas tipo Olha, sabes que não se deve dar localização aos trens na internet Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Não tem um S-Cruzinho Não tem um S-Cruzinho Ah, não tem um S-Cruzinho A-*** É bem P�, não me dás Pai, não me dás Pega Sabia não eu, querias Apesar Que não sabes as queres que eras S-Cruzinho Pai, eu também não sou assim tão velho Não, não, não né Dou-se igual Dou-se igual Fogo Não se faz Não, mano, tens de ser amigo dos idosos, mano Olha lá Rolex, hashtag Rolex, Rolex Rolex, mano Rolex, Rolex Acho que era um raio Cuidado Anda Rolex, mano Anda Rolex, peraí daí para o raio Rolante, é que achou-me um truque Mostra Eu danço, ó Ok Estou a dançar Vê, vê, eu dou uma pirueta Filha E tu vais para aí, ó Não, mas sabes qual é a melhor cena, mano? Anda cá, anda cá Estás a ver estes gatos, são bem da mãos, né? Estão assim, sem milhões Sim, 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 mano Estou a vê-los, estou a vê-los Estás? Estou, estou, estou Estou, chá, vou embora, vou embora Já não te quero como teammate Sabe, sabes que eu sou muito bom, né? Olha, olha, estou comigo, estou comigo, ajuda, ajuda Anda, peço desculpa por tudo, eu quero ajudar Ah, agora queres ajuda, né? Pois Não, não, peço desculpa, peço desculpa Pois, pois Anda, para mim, para mim, para mim Não, não, fica aqui, fica aqui Onde? Ok, estamos aqui, ok Isso, isso, aqui em cima Querias, querias Olha o... Miss click, miss click Foi miss click Está lá embaixo, está lá embaixo Pum Ai, como é que eu falo este tiro, mano? Olha, está mesmo Olha, olha, morri, morri Olha, 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 olha É mau, mano Onde é que eu estou a levar, caralho? Ai, ela é da puta que pariu Sandrinho Morri, morri Não morrestes nada, estás a dar veit Está aqui um gajo, me amando na frente Ai, é, bro, rushou-me, rushou-me aqui Sandrinho Ai, não deixe finish Morreu, morreu, morreu Nice, vou dar res Calma Está aqui um gajo Cuidado, ele está a rushar, ele está a rushar Não, 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 não está nada, não está nada Basou, basou Veio só pegar a merdinha do... Ele está lá em cima, está lá em cima Cuidado, ele está... Lá em cima Chega-te para cá, chega-te para cá Senão eu te vou te matar Ok Já o viste? Cuida-te, cuida-te Toma uma, toma uma E toma um kit, já Arroga ali Ai, ai, o gajo é bom, o gajo é bom Perdão O Onyx já me deu uma chapada Ai, o gajo é bom O Onyx O gajo é bom, o Onyx O gajo é bom, o Onyx Ele está ali, ele está ali Será que ele é rocker? Dei-lhe 110, 110, 110 110, bro Agilado, agilado És o que estás a partir isto? Rucham-me, rucham-me Dei-lhe knock, dei-lhe knock Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, Sandrinho Dei-lhe knock a 1, está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui, está aqui Vem, meu filho Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui 106 Não, precisava de gancho Tenho um gancho, tenho um gancho Eu dropped, eu dropped, pega Toma, toma Cuidado, eu vou morrer, Sandrinho Foi um prazer conhecerte Não vais não, não vais não Oh my god Ai, Sandro, caiu És o rei, bro Não te canses, tipo, de ser o rei Azus Joga muito ele, man Obrigado, obrigado Fogo, sim senhora, man Olha, estou impressionado É, obrigado Tem aqui uma coroa Espera, eu peguei na coroa, mas tu é que devias pegar nela Porque é que és o rei Tá, tem que és o rei, mano Fogo Já fizeste história, história História Oi, está aqui uma escopeta Ah, caralho, esta escopeta é lendária Escopeta, o que é que está em... É, é espuqueta Ai, caralho Ah, escopeta, é a escopeta Ok Vou-me curar aqui Como é que é tuas leite, como é que é, man Ah, espera, tu cagaste na minha cordinha? Ainda estou aqui Na minha cordinha Oh, foda-se Oh, não morres Não podes morrer Pois, eu acho que... Vai acontecer, Sandrinho Onde? 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 Como é que morrestes? É, é só lhe disparares aqui de longe Ele está um tiro Ele está um tiro Espera, estou a ir, estou a ir, estou a ir Estou a disparares Espera Ele está um tiro Bora, eu confio aqui Não o vejo, não o vejo Pronto, vim rápido, vim rápido Oh, mano, a zona está a vir, caralho Oh, ele vai-te puxar Oh, espera Mete aqui nesta pedra, não? Por causa da zona, man Acertei, dei 110 Dei 110 Está chegado Se quiser te pega uma luz, se quiseres Está aqui uma luz Está aqui um kit É, tu matas, é só Ai, espera Tu matas Não Bora, tu matas os dois Tu matas os dois Mete a invisível Não podes pôr em primeiro Vamos, ter Ah, mano Dei knock no, bro Dei knock no Está bem sozinho, Sandrinho Ei, mais mal Está bem sozinho, bro Era bem, era bem Olha Ficámos em terceiro Tu está muito a mal, mano Oh my god, estou a patina Estás pelado, estás a ver, bro Foi um bom tiro Olha, bons joguinhos, man Obrigadão pelos jogos Não desistas, ah, man Brincadeiras à parte, tens muito talento Tens muita skill E dá gosto, man, dá gosto ver-te jogar, hein Obrigadão, mano Obrigado, para ti também, ah, mano Grande abraço, Sandrinho Grande abraço, obrigado Vá, tchau Muito fixe, quantas joguinhos, olha Mano, 13 anos, máquina, bro Ouviram a maquininha ali Gostei muito de jogar com ele, man Gostei muito de jogar com o Sandrinho Humilde, prosão Fó Já te fiz muitas piadas Mas